E aí quebrada, como é que você tá sentado, deitado, boa tarde, bom dia, boa noite, como é que é? Primeiro de tudo, obrigado pela sua presença e segundo, hoje a gente trouxe pra vocês rimas que vão fazer você aplaudir de pé meu mano Então muito obrigado aí pela sua presença, você vai colar com nós aqui na nossa lista dos salves e ver se você foi a pessoa que foi escolhida pra mandar o salve hoje aqui A gente vai mandar o salve aqui pro Gabriel, mas como tem muitos Gabriel no mundo, falaram que é pra mandar pro Gabriel Bel É isso mesmo, o salve foi dado aí pra você, logo depois do Gabriel o salve é pro Felipe de MG, já manda o salve pra MG inteira É isso mesmo meu mano, eu vou jogando salve e acertando todo mundo como se fosse uma zarabatana Logo depois do Felipe o salve vai pro Michael Santana, ou será que é Michael? Vamos falar Michael porque eu sou brasileiro Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Muito obrigado aí, até o próximo vídeo, é nóis Tô desconhecida no patamar a frente da minha família, pois sei, tô rimando, fazendo tudo que eu sei que eu posso Em nome do pai, do filho e daquele, nem em cima, que dos olhos é o pai nosso Por isso agora aqui eu te mato, sou moleque que veio do Greco Eu não sou representante da aldeia, o que eu represento é Ribeirão Preto, caralho Eu disse que não tem a terra, que eu saia no Barreto Assim como Nogueira, rimando, se também representa Ribeirão Preto Por isso que eu tô representando, vou ser Elisa e Mogi Ai, só amo minha família, eu era familiar até chegar aqui Você tem família, meu mano, agora aqui se situa Você é um amigo muito próximo que eu considero é como se fosse barriga de rua Igual a de BH que cê vai, por isso agora deixa eu te explicar Já que gosta tanto de nacional, é melhor cê ganhar, senão vou te comprar Que não vai me cobrar Primeiro ele falou que na cara eu vou encerrar Agora tá falando que não ganha eu vou cobrar Aí em vez de me apoiar, você tá preferindo corar Jamais! Você que tá falando isso pra ganhar um ano na rosa Pois sabe que não tem mais argumento, não tem verso, não tem prosa Por isso agora aqui eu te bato, deixa uma coisa aqui eu te explicar Muito fácil ganhar e tá do nosso em guri, deixa o menino brincar Mas você que não quis ir, eu posso fazer o que? Se você tivesse lá, também bati em você Mesmo eu não posso provar, agora eu tô no travio Eu vou ir pro nacional, porque eu fui que não desistir Pode ser Mas agora eu não tô supando Eu desisto meu parceiro Só que sempre me deu esse ano Quando eu for vai ser bem ganhado, porque eu vou fazer isso pelos meus Ao invés de olhar pro próximo bico, não é do meu tempo, é do tempo de Deus Eu me amolei com o mesmo bico Falei que ia fazer por dentro de mim pelos amigos Mas nós já te conhece, você sempre dá falha Você perde a amizade pra ganhar a batalha Não, não! Agora eu te mato meu mano e te enterro no barra da cova Eu não perco a sua amizade, respeito, ganho amizades novas Então vai, afasta meu braço, você me entendeu? Agora você sente, só pra deixar cravado no seu peito Eu sei que dói, que respeita, que é tropa da gente Você me construiu, você usando as barras e amarras Me construiu usando blocos e blocos Eu construí usando barras e barras Barras e barras, pode crer Mas é por isso que você vai perder Barras e barras e rimas e rimas Lobadas, lobadas lá do JP Por isso agora você oponha Entendendo, crioulo Lindo dos naviolos Construindo na sua mente de tijolos por tijolos Tijolo e tijolo Você falou que é o almei do JP Mas você tá olhando apenas pra mim Olha no espelho, enxergue você Realmente me inspirei lá nele Ele é o mano que veio do gueto Rimas e rimas, estilos e tilos Todas que você roubou do Barreto Roubou do Barreto, essa é comunhão? O cara não sabe o que falar Há uma ideia, vou falar do irmão O cara, por isso, por escancara Não entende que você aqui não passa Complexo de país, a criança da hora Mas quando cresce, perde a graça Você pega a graça Tá ligado o Manuel Moroço Na verdade, quando eu cresço Eu tenho um estrelado, fico mais famoso Mas eu vou falar do irmão Mas ele não tem o que dizer Peraí, meu parceiro me lenta Quem que primeiro falou do JP? Você? Vocês não lembram, não? Primeiro round dele, ele começou Nossa, guri e Barreto Vocês são minha inspiração Já que você falou, eu concluí Por isso agora, eu te desbanco Barreto, achei sua bola na boca desse branco 3, 2, 1, rima! Eu falei que eu me inspirava No Barreto, também no JP Você que falou que eu copiava Quem jogou minha rima foi você Você tá falando que a bola tá na minha boca Não, 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 a rima continua Se algo tivesse na sua boca É porque as rimas dele tão dentro da sua Não, não fala assim, meu parceiro É que nós compartilha sentimento Tivemos a mesma vivência Da mesma quebrada Então nós entendemos discernimento Por isso que hoje você apanha Sobre estalho horroroso A bola do JP também Eita, moleque guloso! Eita, moleque guloso! Mãe, moleque guloso! Aí ele morreu Ele morreu O lugar doomme おtil Então meu país em D Então eu tenho essa dor Você passou roubado Do passe e do JP Agora ele bate no profundo Que é o melhor després Você só é um menor Em fazer um jurado roubar pra você Agora diz que foi roubado Critica o meu título, critica o jurado Você é invejosa, perdeu no ano a rosa E só passou no ato, mas por que é mais famosa? Na hora então se situa A verdade é no incro A semelhança é que mais é que foi o mesmo com o gato de rua Por isso, se agora se prepara Não vou pisar um dia em BH Mas antes vou pisar na cara E eu vou pisar lá também Na promessa é certeza, me assiste mês que vem Na roda de ameaça, concordo é igual E a nossa diferença é que é o foco na surda Somos a cadeada, mas vai ficar no base Eu vou bater de frente, vou te bater de base Vai encontrar a cadela, que é mais caminhase Enfia no c***, você vai perder a primeira fase É isso que mata a cena Essa falta de regra Ao invés de prosperar Prefere ter inveja Só seu representante Você não andou bem Eu nunca vou perder São Paulo vai ganhar também Amém 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 E mais tem 3 3 1 E mais E mais 3 2 2 1 2 E me beijarei aí, então levanta a mão pra cima E como você é barata, igual a mulher da aqui, você não se destaca Até porque eu faço freestyle, eu só também E só falamos de medo, pra você ganhar de mim Até porque eu não vi, qualidade na minha rima Você é o trem, cuidado pra não perder a linha E até porque eu tenho a sua disciplina Eu faço o pior e represento a tua sala Você não é a rua e não tem a disciplina No máximo você é o asfalto que eu faço por cima Se eu perder a linha de pelo, sou seu benção E pensei, eu vou desmente fugindo do guardinha Pela, ela fala, ai, quem me beijaria, levanta a mão pra cima Pode ir beijando, usa a boca pra beijar Já que essa c**** não serve, mas vou fazer rima Vão, 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 vã, vão, vã, 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 v Se eu agiar, ali é pra mim agora Só que todo mundo que tava aqui presente eu beijaria Só que se você me pedisse, tu ia levar o fora Aí ela é um balcóia Aqui ela tipo, não Será que essa menina que tá rimando agora É a que deu em cima de mim lá no coliseu É a que mandou, ela tá rimando pra mim Me pegou assim, eu respondo, eu acabo a maleta Isso é mazara, eu vim fazer please daí Não paguei a sua boca com essa cara de capeta O cantante é tu tá despreparado quando a morte vir conhecer você Ele é precoce, falando só no fértil O chulio pode ser precoce Só que o magão tem discussão erétil Olha o papo de mano Se eu tenho discussão erétil, ele sabe disso, ele tá aí me olhando É papo de quem não tá cansando Não me leva a mal, eu tô preparado pra tudo Vendo pra vida que eu tô levando É papo de quem não tá cansando, vem pra entender Esse papo, quem puxou foi você Desculpa, esse é meu free Ele tá puto comigo que ele só atacou e eu te respondi Respondeu? Se eu não respondeu, eu botei sua cara no chão Se der um preservativo na mão dele, ele enche e faz virar balão Agora eu mostro pra você que liricamente, sem brecha, eu te fudir Se der um bagunho na mão dele que é um preservativo, ele fala O que é isso aqui? O que é isso aqui na improvisação? Aí ele falou que se der uma camisinha na mão eu vou fazer um balão Não deu pra entender esse moleque Camisinha eu faço um balão Que gostoso é no pelo e na pele 3, 2, 1 Ele acha que é da hora Aprendeu como assistir no YouTube Seu parceiro cê se deu no pelo e na pele E não sei o que cê cuspe Então para de achar o que é o cara Porque você morreu no trilha E cê tá vendo o Lola com a Laura Miller Virou balão É ver o assunto toda hora no caminho Eu tomava mendigo, mamava no volante Ó, dando carinho Tá chapando? Tá papapá mendigo então tá talaricando Não me lembra não Aí que cê se cuspe é Então mendigo meio Feio pedido e na morde 3, 2, 1 3, 2, 1 Rima! Fala pra mim Aqui na disciplina Tem uma parada Só pra curtir o clima Vamos seguir a doutrina nesse clima Mendigo não fode O que você falou que eu tava rimando Isso até te incomoda É que eu sou de miliano Do freestyle de roda E no 45 segundos é mais tempo que você Tava me assistindo Não, isso eu tô presumindo Atacando o Tizuane Você que tá aí Achando que é da hora Pode caçar brecha Que eu te ataco e te respondo Eu não fujo da conversa O que é a verdade? Rima, 3, 2, 1 Rima! Tá vendo como ele mostra sagacidade Nem sempre tem a ver com rima O sentido é fazer vibe Que engraçada! Vem com a topa do leleu Vem com a topa do leleu Vem com a topa do leleu Vem cá topo do Leleu, vem cá topo do Leleu, vem cá topo do Leleu, vem cá topo do Leleu Faz barulho aí, só quem fome a tia do Fael Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, você é muita rima, tá atrasado Por isso que tu perdeu o dente Você toma na mão no... Vamos gostar desse cara, véi Vem cá topo do Leleu, vem cá topo do Leleu, vem cá topo do Leleu Vem cá topo do Leleu, vem gritar mais alto, leva a mãe do Johnny pro Matheus Caralho, eu amo batalha de rima, vem priminha doideira Você falou que eu sou banguela, aí chama de piranha O bocete é melhor que o teu, você tem dente no céu da boca e arranha Tá ligado, tá fundido, levou um Catarina de fusão Só consegue ganhar batalha quando tu leva a família e os amigos Só quando eu levo a família e os amigos, pelo menos eles me apoiam Por isso que agora eu vou quebrar se eu e esse Miss Johnny vai ter que andar com uma tipoia Eu só ganho batalha quando eu levo os meus amigos Amigão, tenha esperança Mas eu nunca ganhei batalha ficando hypano por querer agredir uma criança Eu não agredo uma criança, meu mano Quando eu agredir uma criança eu vou estar batendo em você E geral vai saber, porque contando o dente, porra, todo mundo vai ver Você ficar falando de criança, agora é do freestyle Eu vou te mostrar, pode proceder O moleque pode até ser criança Mas se ele mete a mão no mic, manda mais postilado que você Esse já não sabe, esse assunto é da montada Mas não foi isso que você estava falando nos stories do Instagram na semana passada Então presta atenção Amigão, nem adianta acabar montada Faz o seguinte, encosta no chamãozinho de novo pra ver se eu não te cumpro de porrada Cara, olha aí, representando proceder Desse no palco, jurado de novo, encostou e aí, Rafael Você vai fazer o quê? Você sabe que eu sou criança de literóis? Você quer defender um moleque? Por que eu sou arrombado? Virou advogado de playboy? Virou advogado de playboy porra nenhuma, de onde você vai se fuder? Por isso, porque perante o MC foi eu nessa batalha, agora você vai perder Você vai agredir um menor? Tá ligado, mano? Então presta atenção, deixa eu te falar Se o rap é a união, tem um maio de ficar tranquilo, meu menino, eu vim aqui pra te salvar Pra nada vir mais gente Existem batalhas que tiveram rimas lendárias E hoje a gente separou esse conteúdo pra vocês Muito boa tarde, quem tá falando aqui é TH Para mais um vídeo, as rimas lendárias estão aí que a gente separou pra vocês E agora a gente vai de lista de salves aqui, que é o que a galera quer, né, meu mano? Porque a gente é assim, a gente acorda, tem vídeo todo dia, já tá pronto pro abate Por isso que você pode ver que hoje no salve, o primeiro vai pro Moisés Donati Tamo junto aí, depois eu quero receber o seu espaldo E depois que você mandar qual que foi que você achou, o salve é pro Carlos Eduardo Então fechou, meu mano Tamo junto, não tem choro, não tem velha, não tem prantos Logo depois dele, o salve é pro Wanderson Santos Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo e é nóis